o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de brazuca city estamos aqui hoje como mecânico na cidade vou ver que a gente consegue afrontar com a cidade a cada loucura que acontece rapaz já que eu ponho já acompanhou o mecânico trabalhando já criança quando você crescer quer ser mecânico eu vou mandar isso é isso aí tem que pensar alto mesmo que se o esqueci a motinha aqui e isso aqui eu achei ali também que ele é moto e essa aí tá limbando a você foi pelo p1 você quer roubar o cabelo de vina eu não dirijo eu não posso eu tô pequenininha eu não alcanço o pedal aí você tem um motorista que coisa para você meu pai meu tio eu ligo para todo mundo e todo mundo me carrega para cima e para baixo e aí eu também queria seu estilo assim no caminhão você não sabe ligar a sirene do caminhão eu não não é calma calma é no alto e tenta alto e aí o coisa boa aí você dá o alto eu acho que começa a tocar tá tá ficou bom gostei eu vou dormir moço já tem uma horinha vai lá dorme você crescer amanhã tem crédito esquece da creche não aí não é não tira essa tchau gente beijo tchau tchau criançada vai lá aí não ele vai ficar ele vai te matar no caminhão com ele quer andar de caminhão dia dois caminhão na sua vida vai ser graça vira mecânico eu vou ser o futuro mecânico é esse aí esse aí tem potencial esse garoto aí ele vai mandar vocês e me junto ele vai ser o nosso futuro gerente você quer andar de caminhão criança qual que é o seu nome eu gosto de andar é o léo léo vamos léo dá uma voltinha com o tio tá carona hein entenda o léo já ocupa espaço demais vamos levar a criança para dar uma volta de caminhão aqui ó e aquela moto lá seu pai não sei se ele está vivo para ficar tranquilo que aqui eu tinha cuidadoso para dar de dirigir tá aqui não tem problema é a eles que é isso aqui automóvel aqui ó olha só que pode educação automóvel parada aqui no meio da pista que é falta de respeito sabia que ela deles lá vai lá vai lá eu fiquei lá no seu tio seu pai não sei ela papai peguei o carro tá aí atrás tá vendo não aí atrás vai lá só tá vendo não acho que é porque esse é muito baixo agora e sumiu pra mim agora aí vai lá o para e o meu amigo do pdf seu mecânico no céu tchau né o leu 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 aconteceu uma tragédia leu se eu tô agora rapaziada carro que tava aqui sumiu a voltar pra rua que a carona meu parceiro vambora eu quero que era mecânico aqui me arrumou vamos dar uma carona aqui ó embora cara que é o é o melhor mecânico da região você sabe né cara aqui tem mecânico melhor que eu não já vou adiantar para o senhor aí sim presa aí trocar uma mangueira o filtro de ar qualquer coisa estamos à disposição boa e esse carro aí tá levando para o cliente achei jogado ali que tá tendo piseio no vanilla hoje acho que não é sabe alt alt desliguei diz que a mecânica é um rio de dinheiro é cara eu tô sabendo não o cara diz que fez em três semanas 7kk rapaz eu tô sabendo não é pois que fez 7k mas o cara deve entrar direto né é mínimo cara fez 7kk foi lá comprou comprou faca comprou taco de beisebol o cara tava virado uns arabe nossa quem botou aquela árvore ali olha aí vamos passar lá na frente do vanilla lá perguntar se alguém quer reparo não marca o vanilla aí o vanilla ai cara onde que é esse vanilla aqui aonde que fica o vanilla não é aquele perto da praça não né onde é perto da praça é acho que é duas ruas uma rua para baixo da praça duas ruas para baixo da praça eu sei onde é acho que é mais ou menos acho que é mais ou menos aqui assim ó acho que é mais ou menos aqui assim né oi meu caminhão táendo um saco hein mas você tem reparo fixe aí retirar meu bolso isso aqui aqui tá tá cabuloso vixi cê viu tá feio pra mim também cara tá feio demais ali na frente tô vendo lá tá vendo alguma coisa aí agora voltou tá voltando já pode ir reto caraca foi só para mim não foi é bem aqui acho que é não é aí os caras falam porra até o mecânico bom dia cara a roupa mecânico à disposição aqui para os senhores ok me deu uma roupa aí alguém para mim não foi por favor como eu vou aproveitar a gente também pode aproveitar assim só tem que me revezando a roupinha aqui alguém me dá roupa fala veneno estão me ouvindo tá de graça foi esse carro daqui mulher lá pô tô cheia de mulher peraí que vou chamar o carro do cara lá rapaz abandona larga caraca que na praça tá fossem aqui na praça usa nossa batido que dá de ver nada aqui olha o cara que tava na moto a moto tava sozinha o outro mas tá feio aqui na praça aí ó como tá o cara o cara que tava aqui a peguei a moto olha só vou sair da praça aqui mano que a praça aqui tá feio trem vazar tá doido aqui na praça olha o maluco doido oxi tá limbando né tá limbando também né você tá doido e subir por aqui tô vendo que meu o caminhão vai acabar fumaçando já era mas o caminhão tá conseguindo subir não mano explicar a situação do carro chico carro vou é subir aqui pela e aí tem um chamada aí tá rapaziada beleza chamada aí ó vambora esse meu caminhão chega lá pelo menos eu cortar aqui ó tá mais fácil boa boa embora a calma 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 acelera e meu caminhão tá 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 no saque calma aí deixa eu arrumar meu caminhão aqui falta vir um doido lá pra cá e me acerta e não é uma bora bora Zé Priquita mecânico fazendo dinheiro o dia inteiro eu atendi um chamado e tô indo lá vai aparecer o outro se eu recusar o que eu tô indo lá some então não posso recusar né sumiu sozinho o código olá o cara que vai precisar de 10 kit aí você tem pra ver tô vendendo dois aqui e já tô indo aí não pode ficar aqui nós estamos retornando pra mec aí tá rapaz esse aqui tá longe hein gente nossa senhora vai ser pra finalizar mesmo olha só a distância que tá e aí e aí e aí rouba gogoboy o arpa bom mesmo que aconteceu aí mano eu tava aqui né com minha moto né aí ela começou a estragar doideira doideira hein posso ver a vontade gostei do chapéu hein valeu rapaz já vim daqui chapéu de mexicano já vim daqui o que que é que que é doutor esse banco não presta dá problema em toda moto dessa é o banco mentira sério esse problema que essa fumaça tá saindo tudo e é por culpa do banco esse banco esse banheiro da p.o. em toda moto não tem como rapaz não tem como teus amigo meu que tá falando a mesma coisa do que tava dando esse problema aí esse banco aí tá problema consigo resolver agora tem um banco ali no caminhão rapaz eu consigo mexer aqui ficar 10 mil 10 mil 10 mil vai pegar no banco isso aqui que é rp ó vai querer o banco novo então né meu patrão quer o banco novo é deixa eu ver quanto eu tenho é louco to trocando banco já peraí tio peraí que eu tenho que depositar um pouco do dinheiro lá percebi que tem a maioria do meu dinheiro na hora de doido a maioria do meu dinheiro tá na carteira tem que ir lá depositar no banco sei lá que eu me tá aí passa aqui na mão aqui ó ei passa o dinheiro aqui tá na carteira pega da sua mão e dá aqui pra mim não faz tá vendo dinheiro aí tá falando aqui que eu tenho 3 cai em 931 na carteira 3 mil e no banco no banco no total eu tenho 6 mil ué cara o serviço é 10 como que você tem 6 tive uma ideia você tá falando de palhaço? eu sou palhaço pra você? aqui ó eu não quero rádio não mano tá bom pega os seus trens do chão aí tchau obrigado tchau guri que tranquilo pra casa falou meu rei na próxima você paga pode ser? pode ser valeu bora é isso aí rapaziada por aqui vai ficar o Zé Priquita Mecânico nessa situação vai ficar por aqui o Zé Priquita Mecânico aqui na cidade com uma hornet que eu não sei de quem que é na minha garupa é não vai estar aqui fora da nossa dona fechou? vou finalizar esse vídeo por aqui deixe seu like se inscreva no canal compartilhe pra aquele seu amigo que gosta de ver os vídeos de GTA RP e curtir fechou? valeu alou fui